Perguntinha com o senhor, rapidinho, o que o senhor acha de um carro dessa altura? Ah, rapaz, eu não sei nem o que falar não, deve ficar bom demais, né, porque vocês usam desse tipo, né? Se fosse o senhor, o senhor colocaria para vocês. Não, por quê? Não dou conta não. E aí, galera, acompanha o canal Celino Bordes. Tamo aí com o corcinha do Alice aqui hoje, o corça tá top, hein? E tá negativado? Nas quatro. Nas quatro. O que foi feito nele? Isso aqui foi feito caixa de roda, ponta de eixo, semi-eixo, amortecedor, foi feito... Você refez a suspensão do carro? Você fez tudo inteira. Aro 17? 17 tala 6. Preparado para 18, né? Preparado para 18. Tá vindo projetinho dos 18 aí? Ah, 2018 vem as 18, né? Onde foi feita a suspensão dele? Lá no nosso amigo Alex, da Johnny Saldi. Da Johnny Saldi. A Johnny Saldi só vem fazendo só na vira, né? Também, né? Ah, tá uma porrada, né? Para andar no dia a dia, negativo desse jeito? É que você não anda negativo, mas para andar no dia a dia, você trabalha, né? Já trabalha, você tem que conseguir mapear, né? Na cabeça, as ruas, você vai passar, não passa, não. Desde o dia que você deixou ele assim, quebra-mola nunca mais na vida? Nunca mais. Se tiver de passar, acontecer de você cair numa rua e tiver, manda de lado, acelera. Legalizados? Legalizados, pode descensão. Já aconteceu das polícias de parar algum dia? Não, até hoje já aconteceu só desparar para perguntar o que eu tinha na cabeça para fazer com isso com o carro. Não, mas tá top. O homem anda só arrastando aqui no monte aqui. Mas tá top o corcinho de Monte Carmelo aí. Então curte o vídeo aí. Valeu, Alex. Valeu. Tamo junto, hein? Dá aquela rodadinha do Silvio Santos lá. Momento Jequiti, hein? Quem vai ser o ganhador de um milhão? É isso aí, galera. Tamo junto, hein? Valeu. Tchau. 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 Tchau.